e um serviço importante que é feito na revisão do protocolo águia é a checagem de pneus muitas vezes o cliente às vezes nem tá sabendo de como estão os pneus dele a gente faz esse serviço para o cliente analisar como vocês estão vendo aqui ó foi removido estepe para lubrificar a máquina de estepe e ver o estado do estepe e colocá-lo para rodar que é o estepe aqui está fazendo até na máquina de balancear que a gente vai fazer um balanceamento dele lavou o pneu como é protocolar lá vamos o pneu e vamos colocar na máquina de vamos colocar para rodar Beleza Guerreiros então você pode ver uma Hilux basicamente branca e que faz serviço conosco aqui já está fazendo algumas revisões mais uma para gente acompanhar no laboratório de Hilux sensacional pessoal né Olha isso é uma fala o seguinte e vamos ver mais detalhes de serviço após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos falamos é tão falamos direto da gato mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminheta desclassia sim o seu canal preferido o seu canal número 1 Guerreiros é o canal de mecânica mais familiar do YouTube não tem outro não tem não tem não tem o hotel mais familiar e de caminheta então é quase que exclusividade show de bola como vocês viram aí Hilux tem basicamente branca cabine simples essa caminheta trocou embreagem uma vez aqui certo esse vídeo aqui ó ela trocou embreagem e ela fez outras revisões vou colocar os cards aí em cima na hora da edição do vídeo e vocês vão ver acho que é a terceira quarta revisão dela conosco foi comprado zero e enfrentar com o pessoal acompanhar depois da garantia aqui com a gente beleza Guilherme mas vamos lá que vocês querem conferir que o menino chinês tá fazendo certamente que sim olha a destreza Guilherme a elegância de movimentos capacidade profissional a humildade legítima filho de Dona Salente e olha lá o filho depois dessa aí pelo amor de vocês era em China não vai vir e não vai deixar aí minha tá lá e eles o balanceamento é sempre bom tá fazendo o seguinte aqui é onde você vai colocar a posição externa no na roda e aqui interna tá vendo ó vamos lá esses ledzinhos aqui encheram eles encheram então você coloca em cima na roda na posição meio-dia 25 gramas olha lá a gente vai botar 20 gramas lá na posição meio-dia olha lá viu aí ele não bateu tudo que isso porque porque às vezes você precisa mudar modificar a posição do chumbo um pouco para lá um pouco para cá ou precisa colocar menor ou maior olha aí quase zerou na verdade tá balanceado baixou de 10 baixou de 10 tá balanceado mas aqui é o menino no chinês ele vai ser lá ó tá vendo ó aí ele só modificou puxou o chumbo um pouquinho para cima todas as vezes vai mexer no chumbo você mexe ele na posição meio-dia sempre de onde ele tá sempre puxa o seu meio-dia sempre acima lá já zerou ele só mudou a posição do chumbo zerou aí ele vai colocar o chumbo aqui agora ó o led aqui ó o chumbo ali ó vai colocar um pouquinho do lado meio-dia lá viu sempre puxando para a posição meio-dia e vai zerar esse é o menino chinês falei certo China é quase menino direito quase aí que eles qualquer outra mãe aqui essa aqui ó lá você o meio-dia como ele pediu de novo 50 ele tá leve ainda aí você coloca o maiorzinho ali coloca um de 30 agora quando você muda a posição e ele não zera é sinal que tá tá realmente sendo de mais peso aí você coloca um de 30 agora entendeu você não e olha vamos ver vamos ver vamos ver E aí a esse é o menino chinês filho de Dona Salete é muito bem senhora senhora essa caminhonete aqui se eu não me engano está com 130 mil quilômetros já fez o orçamento dela e o cliente chega ele passa o inconveniente no caso ele pediu botar o step para rodar aí a gente não vai colocar o step para rodar de que maneira vai lavar a roda como já tá lavando vai lubrificar lubrificar magra de step vai botar ele para rodar vai pegar o pior pneu vai botar atrás vamos botar esse step novo na traseira certo o pneu que tá novinho vou colocar ele na traseira a dianteira vai a linha balancear também né China e vamos ver com o cliente vamos passar para ele ser guerreiros fazer um alinhamento e balanceamento desgaste de pneus tá ok ó porque essa caminhonete que sofreu um desgaste interno de pneus quer ver deixa eu mostrar para vocês aqui ó esses pneus estavam na frente na outra revisão a gente viu olha lá você tá vendo aqui no visual como tá desgastado esse aqui até mais não esse aqui ó por fora esse que foi aqui ó por fora foi virado pneu na roda tá vendo e aí colocou na fraseira e virou na roda a gente fez o que colocamos para trás e pegamos está colocando na frente e fez a revisão aliou e balanceou então isso tem 10 mil quilômetros e a gente vem olhar novamente tá ó firme no propósito tudo certo não tem desgaste então foi eliminado esse desgaste de pneus por isso que é importante aqui um dos serviços que a gente destaca no protocolo águia é esse o o Billy olha aqui ele mesmo não vou mostrar o detalhe do iceberg aí ele fala o feste deg eu deixo já ver tá na moto tá na moto show de bola aí tá quase tá quase iceberg tá quase agora vamos lá então como eu falei para você na introdução do vídeo um dos serviços que a gente faz aqui é checagem de pneus desgaste necessidade de alinhamento balanceamento então isso é óbvio né então aé vai nessas trocas de óleo aí isso aqui é um pacote de serviços que você quando você contrata o protocolo águia de troca de óleo a gente faz isso para você passa tudo dentro do seu carro faz um orçamento aí você quer fazer ou não quer a gente fala o que que é urgente que não é urgente enfim que dá toda a acessoria de manutenção do seu veículo nós somos personal cars na verdade o protocolo águia é um personal car beleza guerreiros então é isso aí ó Hilux cabine simples e vocês vão ver ela bastante aqui caminhonete para ser comprada quem quer comprar Hilux cabine simples eu vou falar para você compra essa aqui essa caminhonete eu tirei ela da concessionária eu fui lá e eu muntei nela sem para zero levei para voltar a carroceria que é de cliente antigo nossa cliente de 10 20 anos nosso entendeu cliente antigo ele tinha uma rádio quinha 2000 cabine simples também comprou essa aqui é 2017 não me engano então se alguém quiser comprar uma caminhonete cabine simples inteira essa aqui é a mais inteira que eu conheço que como eu já falei para vocês sempre que é o Hilux cabine simples é caminhonete para trabalhar trabalho e todas que a gente vê aqui quando é revisão pré-compra é tudo paul eada desossada essa aqui não essa aqui eu vou falar para você e ele tá falando que tá precisando comprar cabine dupla para quando for viajar no final do ano eu falei rapaz se eu for vender se avisa que eu tenho uns quatro clientes que vai comprar essa caminhonete e acho que eu comentei da outra vez né então do outro do outro visão dela hoje ela tá mais cara do que quando foi comprada lá em 2017 beleza daqui a pouco chega o S dela a gente confere o ano dela certinho e a quilometragem e o que será feito hoje nesse serviço aí então mais um laboratório de Hilux a Hilux nevasca mente branca cabine simples e os guerreiros ainda no assunto pneus ou pneus né já que é que tem mudo então ainda no assunto pneu olha isso aqui guerreiros que coisa o como tava muito emprasteado de barro não dá para a gente saber a gente tirou a o step fora lavou e balanceou como vocês acompanharam muito bem aí o menino chinês sabe a mente foi conferir a medida olha aqui 225 70 17 225 70 17 beleza quando a gente foi daquela olhada aqui nos pneus estão rodando 225 65 17 e olha isso 225 65 17 E aí guerreiros o que que é esse 225 225 é 225 é 225 da banda de rodagem que essa medida aqui esse 65 65 65 é 65 por cento de perfil do pneu ele é 65 por cento da banda de rodagem e o 17 é o aro da roda é o aro portanto esse pneu tem o mesmo aro tem mesmo largura mas é mais baixo porque ele é 65 por cento dos 225 e esse aqui é 70 por cento dos 225 aí a pergunta de um milhão de dólares qual que é a medida original desse veículo agora de cabeça eu não sei falar eu vou ter que pesquisar mas eu acredito que seja esse pneu aqui uma coisa que vai nos ajudar para saber a medida original é a data de validade desse pneu melhor data de fabricação e se ele for doando a camionete com certeza vai ser o o pneu original de fábrica aqui ela aqui ó 45ª quinta semana de 2017 e como essa camionete 2017 e esse pneu 2017 tem esse pneu original e essa medida original e ele colocou quatro pneu mais baixo vou falar para ele sobre isso que não dá para botar esse pneu para rodar guerreiros não pode colocar pneu de tamanho regular para rodar não pode em nenhum veículo não pode nem traçado nem não traz não coloca se você coloca na traseira aqui vai vai estragar o diferencial se coloca na dianteira vai dar problema de alinhamento e coligar o 4x4 então o carro capaz de nem andar então pneus tem que ser iguais tamanhos e medidas iguais não necessariamente o a tem que ser uma banda de rodagem que naquele caso ali é um do um lope e aqui nós temos um michelan e outra coisa que eu tenho que falar para ele também o que me mostrou é isso aqui ó e eu só serve para o step mesmo ó tem um defeito aqui ó bom então só no step mesmo beleza que isso bom então vou falar para ele eu na minha opinião colocaria um 70 nesse que veículo vai ficar mais alta fica bem melhor colocar aqui ó 70 e eu vou fazer vamos colocar quatro pneus agora na próxima já estamos na época de chuva tem pneu que tá desgastado esse esse outro pneu aqui o TWI dele já também esse aqui ainda tá um meia-vidão ajeitadão meia-vidão mas tem ó tem esses pequenos defeitos tá vendo ó um corte aqui já é pneu que trabalhou certo pneu que trabalhou meu amigo aí não tem jeito bom então você vem no TWI do pneu é aquele gominho que fica no meio do pneu aqui ó ele aquela ondulação que ela aqui ó tá uns dois milímetros dois milímetros acima do TWI certo e o TWI aqui tem o o bicho o bonequinho da Michelin você vai aqui tá o TWI aqui ó certo bom então ó e tá um meia-vidão esses pneus dianteiros tão meia-vida aí aquela pergunta de sábado de um sábado que a gente falou colocar dois na traseira tem que botar dois novo ok aí põe novo na traseira na dianteira e se coloca na traseira dizem que fica melhor estabilidade mas se coloca na trás na na traseira aliás coloca na traseira fica melhor a estabilidade do do veículo mas se coloca na dianteira melhor a direção e aí eu 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 pra mim escolher eu coloco na dianteira por causa da direção conforto alinhamento a a não vibração vai ser melhor se tiver na dianteira os pneus novos na traseira como eu falei para você gente o ideal mesmo quatro pneus novos quatro pneus pneus é tudo que o veículo tem e motor câmbio diferencial tecnologia embarcada tudo isso que ele tem só funciona direito com pneus bons não adianta nada o carro tem em cima então o ideal coloca quatro de uma vez beleza vamos seguir com essa revisão aí o cliente colocar quatro pneus mesmo show de bola do que que o senhor 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 que ele tá lento do alojamento do fio é bom vocês viram aí milionário daquele talento no alojamento do filtro de combustível. Tem espelho quebrado aqui? Tem. Olha o sambista. Vai ficar novo de novo. Hilux e seu espelho de gesso, pelo amor de Deus. Vamos colocar um jogo de pastilha. Jogo de pastilha de cerâmica. E aqui, guerreiros, olha lá. 146 mil quilômetros rodados. 2017. Certo? 146 mil. Portanto, esse pneu deve ser o original mesmo dela. Deve ser o original. E aqui nós vamos fazer a troca de filtros. Vocês já estão vendo, ó. O alojamento do filtro de ar já foi tirado. Já está lá no lavador. O de combustível está ali lavado. Já está sendo montado. Vamos colocar um jogo de pastilha. E ele, sempre ele. O espelho de roda. Esse aqui, milhares, olha lá, olha lá, escuta. Sempre ele, guerreiro. Sempre ele. Mas vamos lá. Isso aí, toda caminhonete tem seu calcanhar de Aquiles, né? E essa aqui, é 2017. Não tem aquela atualização da capa protetora aqui em cima, né? A capa aqui em cima. Vocês viram lá, 2021. Nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo eu mostro pra vocês a capa protetora aqui. Que vem em cima agora da... Da... Do fluido... Do nóis da direção. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Show de bola. Nota 10, né? Revisão protocolar de 146 mil quilômetros rodados. Aproveitando o vídeo dessa Hilux. Olha aqui, guerreiros. Aqui eu vou pintar um painel que vai se transformar em referência em Sinop. Quem quiser vir bater foto aqui, se achar bonito, pode vir. Deixa terminar que vocês vão ver que imagem que eu vou pintar nessa parede aqui, ó. Vocês vão ver. Olha lá. Gostaram daquela habilidade do Sidão e do Sidinho ali? O Sidão é o menor e o Sidinho é o maior. Tá vendo? O Sidão e o Sidinho. Olha lá. Eles batem lá, ó. Eles... Passa giz no barbante, ó. Aí... Olha lá. Já ficou uma linha reta na parede. Vira aí? Cada profissão com seu segredo. Olha a risca ali. Tá vendo? Vamos começar aqui embaixo. E vai até ali... Até lá naquele lugar lá. Vocês vão ver. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. E tá aqui ele mesmo. Milionário. Esta longa estrada da vida. Ó. Tirou o sensor map ali. Vai limpar. Trocar o anelzinho. É, trocar esse anelzinho, ó. Ó. Entendeu que tá meio masclado? Olha aí. Entendeu não, né? Muito bem, Leonardo. Entendeu que esse? Uns detalhe, ó. Lavou o alojamento, mas vai lavar o... O sensor aqui, ó. Você viu que vai até trocar a borrachinha naquele caso. Nesse caso aqui vai trocar até a borrachinha. Aqui, ó. Já tá montado. Vamos abasteir com sangue espanhol. E ainda pastilha de cerâmica. E espelho de roda. Show de bola? É este. É um serviço top gun. E eles aproveitando aquela Hilux ali que tem 140 mil. Deixa eu mostrar pra vocês. É essa Hilux que tem 240 mil. Olha o alicâmbio dela. Esse cárter aqui deve ser original. Por quê? Porque eu já falei pra vocês. Esse silicone rosinha assim, ó. Laranja. É. Rosa alaranjado. Ou melhor, laranja roseado. Fale, espero. Então esse laranja roseado aqui, ó. Ou laranja. Enfim. Esse silicone, essa tonalidade de cor, é sempre vindo na linha original. Aí olha só os imãs. A sujeira que tem esses imãs. Olha o óleo. Olha isso, gente. Aí o cárter, vocês já sabem. Pronto colar, olha lá. Sai assim. Vamos lavar, higienizar, pintar de prata. Pra ficar original. E limpeza dos imãs. Olha isso aqui, gente. Olha a sujeira. E você passa assim, ó. Tem uns pedaços maiores ali. Olha lá. Aí focalizou. Olha aí, ó. Dá pra sentir uns pedaços maiores de sujeira. Olha a altura que tá isso aqui, gente. Olha lá. Olha lá. E se eu falar pra vocês que tem oficina na cidade aqui, falando que não precisa limpar isso aqui. Tem cara comédia, velho. Tem cara lambão. Só pra ser do contra. Me esquece. Você que o cara falou que não precisa limpar isso aqui, cara? Deixa assim. Coloca. Não, não precisa limpar a imã, não. E você deixa isso aqui, vai. Coloca o óleo novo com esses imãs. Que você vai ver o que vai acontecer. Isso aí é um artista, né? Isso aí é um artista. Então, Guilherme, a caminete tá aqui, ó. E ela tá fazendo uma revisão já também. Bucha de bandeja. Mais algumas coisas. Óleo do câmbio. Aí vai ser trocado o filtro. E aqui nós vamos colocar o filtro Nakamoto. Padrão original. Sensacional. Beleza? Nota 10, Guilherme. Nota 10. Então vamos fazer esse vídeo duplo impacto. A caminete tá fazendo a revisão lá de... Que vocês viram ali. Aquela cabine simples. E tem essa outra aqui. Fazendo uma troca de óleo de câmbio automático aqui, ó. Impressionante, né? 240 mil quilômetros rodados. Olha aí. 240 mil e 48. Beleza? Sou de bola, né? Fala nisso. Vamos lá naquela outra caminete? Então, Guerreiro. Vocês estão vendo aí, né? Mais uma vez. O óleo de câmbio. Tem que ser trocado. Dessa maneira o protocolo Águia. O cliente vai sentir uma diferença muito grande. Eu tava olhando o milionário de lá. Quando eu dei fé, ele já montou a roda aqui. Que resolve. Ele vai colocar um espelho novo. Eu tava olhando ali. E quando eu fui olhar aqui, ele já montou novo aqui. Esse milionário é uma máquina, meu amigo. Olha aí. Você já viu alguém limpar a pinça pra colocar uma pastilha nova? Você já viram? Você já viu alguém limpar a pinça por fora pra colocar a pastilha nova? Você já viram? Fala a verdade. É só aqui na Águia Automecânica 4x4 de Sinop, Guerreiros. Que você vença compromisso com a qualidade, com a limpeza, com a higiene. Vocês estão vendo? Só aqui, Guerreiros. Aquilo que eu falo pra vocês. Sempre falo, sempre repito. Mão de obra não se compara. Todo mundo troca pastilha. Mas todo mundo limpa, basta a escova na pinça. Fala aí nos comentários. Aí o pessoal fala. Não queima os outros. Eu tô queimando ninguém, meus filhos. Eu tô falando a verdade. Mostrando pra vocês a verdade, beleza? Show de bola, né? A verdade do protocolo Águia. Tô defendendo o nosso peixe. Tô vendendo o nosso peixe, beleza? Tem o Zé Frizinho, né? Os oprimidos. Tem uma geração de gente oprimida, cara. Até o like. Até o joinha tá oprimindo, gente. Vocês podem ver que o YouTube não tem mais dislike, né? Geralmente é o dislike que faz a gente ver o que tá errado e tal. Não, só tem like agora. Eu sou contra. Olha lá, Guerreiros. Sidão e Sidinho. Agarrados na orelha aqui, fazendo aquela paisagem ali. Vocês vão ver daqui a pouco que paisagem style que eles estão fazendo. Igual eu falei pra vocês, a previsão, quando essa parede ficar divulgada, é que as pessoas venham até aqui pra tirar foto delas. É isso que eu penso. Beleza? E como sempre, né, Guerreiros, o grande final da revisão, Graxa Azul no Cardan. Olha lá. Toda essa correria que vocês viram. Olha ela aí. Qual outro lugar você viu em Graxa ao Cardan com Graxa Azul? Qual foi o outro lugar que você viu? Fala pra mim. Tá vendo, Guerreiros? Graxa Azul. Finalizou. Espelho de roda. Tirou barulho. Pastilha de cerâmica. Óleo. Filtro. E assim nós vamos finalizando o serviço aqui, beleza, Guerreiros? Nota 10, né? Vocês já conhecem aqui a Graxa Azul. Claro, vai lubrificar a marca de step, colocar o pneu no lugar de volta. Vamos lá pro cliente já das medidas. E pra providenciar um pneu. Quatro pneus. Quatro pneus, Guerreiros. Coloca quatro pneus e beleza. Show de bola? Então é isso aí. Daqui a pouco, assim que tiver o cárter pronto ali, eu mostro pra vocês aqui, Guerreiros. Show de bola. Mais um filtro Nakamoto, Guerreiros. Mais um filtro Nakamoto pra essa Toyota Hilux 2011-12. Que tá nesse vídeo duplo impacto. Olha lá. Olha que qualidade de peça, Guerreiros. Você vai olhando aqui os detalhes, ó. Exatidão de medidas. Qualidade. Construção. O detalhe da construção é sensacional. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Olha isso, Guerreiros. Nossa, que peça, Guerreiros. Olha aí. Olha isso. Quase que perfeitamente original. Se eu falar que é fornecedor da Toyota, você poderia até acreditar. Mas é peça de primeiríssima qualidade, Nakamoto, Guerreiros. Impressionante. Eu gosto demais dessa marca aqui. Eu sempre gostei. Então tá aí, ó. Vamos colocar nessa caminhonete aí. E vai ficar pra fazer o serviço top ganho, beleza? Muito bem, senhoras e senhores e senhores e senhores, olha isso aqui. Bandeja pintada de... Olha só. Style, né? Protocolo agra pra onde a gente passa, marca o território, beleza? Show de bola. Engraxou o parafuso pra não referrujar a graxinha azul. Show de bola. Vamos lá na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Antes de ir na sala de justiça, olha lá. Essa caminhonete aqui ficou pronta, ó. Essa aqui terminou. Tá sendo o elevador. Fez a higienização do ar-condicionado. Fez tudo, beleza, guerreiros? Olha lá. Tá pintando, tá aparecendo. Deixa eu fazer um teste aqui. Aí. Melhorou a luminosidade na panorâmica? Olha lá, guerreiros. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Olha aí. Vocês vão ver. Agora sim, nós vamos na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha aí, guerreiros. O cárter. Olha o talento do cárter. A pintura. Olha aí embaixo a higienização. Olha isso. Deixa eu terminar a pintura aqui. Que vocês vão ver como é que fica no final, beleza? Vocês arriscam dizer o que vai ser aquele painel ali? Antes do final do serviço? Vamos lá. Olha ali a só. Não. E olha o que eu descobri aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Olha isso, guerreiros. A nova posição Oscar Gold Steel vai ser aqui, ó. Não coube a caminhonete. Tem que ser na panorâmica mesmo, ó. Olha só. Ou então tô com a caminhonete mais perto da parede. Deixa terminar aquele painel que eu tô pintando ali. E a nova foto Oscar Gold Steel será aqui, ó. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Ô, guerreiros. Seguindo essa revisão aí da Hilux, que você tá trocando o óleo do câmbio automático. Junto com a cabine simples que tá aqui pronta. Essa tá pronta. Certo? Olha aqui. O menino chinês tá tomando ataque do balanceamento. Agora essa aqui é roda de liga leve. Essa roda aqui tem que ser muito macho. Pra pintar ela. Pra balancear ela. Tem que ser muito macho, meu amigo. Entendeu? Vamos ver? Ó. Cinco gramas. Mas o menino chinês vai zerar. Aqui é propícia. E olha isso aqui, guerreiros. Rotas lavadas. Vocês tão vendo? Tô vendo a umidadezinha aqui, né? Olha lá. Rotas lavadas. Pra balancear ela certinho. Beleza, guerreiros? Nota 10, né? E ó, tá seguindo aqui. Já descobriu o que vai ser pintado aqui? Vai pensando aí. Muito bem, senhoras e senhores. Serviço pronto aqui nessa Hilux. A cabine simples ainda tá pronta ali. Não pode ver ali. Não pode. Não vai poder ver. Olha lá. Já descobriu o que é o desenho lá? Olha lá. Desenho não, né? A pintura. O painel. O mural. Vamos lá. Aqui, guerreiros. Moldura do motor. Alojamento do filtro de ar. Filtro de combustível. Óleo do câmbio. Vocês não vão contar, Gênero? Nós contamos ou não? Vamos contar ou não vamos, não? Depende do que é. De onde que veio mesmo, Gênero? De onde que veio? De onde que veio essa caminhonete? Corrência, né? Sempre, né? Veio da concorrência, guerreiros. Aí eu falei, tá, vamos mostrar. E essa concorrência foi onde falou que não limpa os imãs. O imã tem que ficar sujo. Eu falo, tá certo. E aí eu vou esticar o pescoço aqui do pedestal. E vou mostrar pra vocês por baixo. Pra vocês verem o cárter do câmbio. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Show de bola, guerreiro. Vocês viram aí? Cártel do câmbio, bandejas limpas. Sensacional. Beleza? E aí vamos ver o seguinte. Aquele serviço tá pronto. Eu vou encerrar esse vídeo. Termina hoje a pintura aí, Cidão? Termina hoje? Só amanhã? Tá. Vamos ver. Se ficar hoje ou amanhã, a gente termina com a pintura. Beleza? Com ela pronta. E aí a gente mostra pra vocês. Show de bola? E aí quem quiser vir... Quem quiser vir... Vocês já viram o que é, né? Vamos ver. No final eu explico o que é essa pintura aí. Beleza? E quem quiser vir tirar uma foto aqui pro seu status, pode vir. Beleza? Vamos encerrar com essa pintura pronta. Show de bola? Então vamos lá. Guerreiros, existem coisas na mecânica que ninguém consegue explicar. Olha só. Os caminhões que vocês viram, acabou de fazer serviço aqui. Troca de óleo, óleo de câmbio e tal. Né? Revisão. O cliente faz o quê? Uma meia hora por aí que saiu. Ele voltou, olha, o freio ficou duro. Aí você pergunta qual seria o nexo causal entre trocar óleo de câmbio, trocar óleo de motor, boot de bandeja e o freio ficar duro. Não existe um nexo causal entre tais serviços. Não existe uma conexão. Aí a gente foi ver o que que era, né? Mas o cliente também não questionou nada sobre isso. Mas o fato é que ficou duro após o serviço. Olha o que a gente descobriu aqui. Escuta. Vocês viram aí? Essa mangueira se rompeu após o serviço. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Qual seria o nexo causal entre uma coisa e outra? Não tem. Mas vamos trocar para o cliente aquela mangueira ali do hidrováculo. Do hidrováculo? É. É a mangueira da bomba de vácuo que alimenta o hidrováculo, serve o freio, que faz vácuo para amolecer o pedal de freio, beleza? Vamos lá. Ô, guerreiros, fala a verdade. Aqui em Sinop o negócio é diferenciado, né? Aproveitando esse vídeo triple impacto agora, com mais uma Hilux, olha isso aqui. Dá uma olhada o que que saiu de terra dessa caminhonete. Netão, vocês têm que limpar a caminhonete antes, Netão. Tem que lavar. Tem que fazer isso, aquilo outro. Eugênio, o que o cliente falou para você, Eugênio? Falou que nem ia fazer o serviço, você não... Como é que ele falou para você, Ben? Ele estava com pressa, né? Falou, rapaz, faz aí. Não lava, não quer... Rapaz, ele falou quase para não fazer nada. Aí ele tem que parar para trocar o óleo. Guerreiros, aqui é diferente, começou o plantio de soja. A caminhonete chega desse jeito aí, ó. Agora você vai ficar com nojinho, então não vem trabalhar aqui não. Fica aí no seu condomínio aí, no teclado aí. Beleza? Soltando pipa no ventilador. E tomando leite com pera, olha aí. Chega desse jeito aí, beleza, guerreiros? Olha lá. Rapaz, aqui é... Aqui é brutal o negócio, hein? E claro, aquele espelho do lado esquerdo, sempre ele, olha lá, quebrado. Sempre ele, ó. Aí. Beleza, guerreiros? Ei, mas ficou... O painel ficou chique show, hein? Eu não sei se eu mostro para vocês o painel agora. Eu quero mostrar depois só a nova foto Oscar Gold Ristil do canal. Só a pontinha, só a pontinha, só a pontinha. Olha lá. Agora voltou. Daqui a pouco vocês vão ver por inteiro aquele painel ali, beleza? Mas eu tinha que registrar esse momento aqui, ó. Olha isso aqui. Eu vou garimpar essa terra aí. Não, você vê que essa terra aqui não é de garimpo, é de lavoura. Essa terra aqui é boa para adumbar. Entendeu? Essa terra de lavoura. Então dá para colocar na Samambaia da Rádio Patroa aí. No chaxim da Samambaia da Rádio Patroa, você coloca isso aí, ó. Beleza? Vamos lá, então. Muito bem, senhoras e senhores. Após a participação dessa Rádio, que é incrivelmente suja, como diz o Bic, e mais as outras caminhonetes que vocês viram ali, a cabine simples branca, a dupla e tudo, eu vou encerrar mostrando a nova posição Oscar Gold Ristil com ela mesma. A garbosa! Muito bem, senhoras e senhores. Vos apresento a nova posição Oscar Gold Ristil do BDA 4x4. Olha aí. E para ficar mais icônica essa tomada, Pajero Sport, fazendo serviço ali. Freio, suspensão, pneu, balanceamento. E aqui a garbosa. Olha que sensacional. Se você não conhece, essa aqui é uma reprodução da obra de um artista chamado Oleg Conin. Ele escreveu essa... Ele pintou essa imagem e colocou o nome What If em inglês. What If. Seria mais ou menos a tradução EC. E se o Ayrton Senna tivesse saído vivo daquele acidente? Esse aqui é o veículo após o acidente da curva Tamburelo. E aí eu pensei numa frase para colocar nessa página, nessa imagem, eu queria aquela frase ali. Essa cena, entre aspas, essa cena que gostaríamos que tivesse acontecido. 1994. Portanto, guerreiros, gostaram? Esse é o painel que eu falei para vocês que iria se transformar num point fotográfico aqui em Sinop. Todas as pessoas que quiserem vir tirar uma foto aqui, eu vou falar, pode vir tirar à vontade aí. Gostaram, guerreiros? O Ayrton Senna é um grande brasileiro. Um brasileiro exemplar em todos os sentidos. Levou o nome do Brasil com orgulho, aonde quer que foi. E não só o nome do Brasil, deu a palavra de Deus. Deu um testemunho da fé. Então, guerreiros, quando eu vi, a primeira vez que eu vi essa foto, essa pintura, até me emocionei. Né? Que eu falei, nossa, já pensou se ele tivesse saído assim do carro? E estaríamos o que hoje? Como o Brasil seria hoje se ele estivesse vivo, hein? Se é presidente do Brasil, teria no mínimo seis títulos mundiais. Que o 94 ele ia ganhar, 96 ele ia ganhar, 97 ele ia ganhar. Ele já tinha três, mas esses seis, 98 talvez, se ele voltasse para o Maquilar ele ganharia. Mas, enfim, guerreiros, Deus quis assim, glória a Deus por isso. E essa é a imagem que eu falei para vocês, que esse painel se transformaria num point fotográfico aqui em Sinop. Beleza? Para completar o momento, ele mesmo, o apresentador MIG aqui e seu cantil de combate. E aí, guerreiros, gostaram? Fala aí. Beleza? E nada melhor para inaugurar essa nova fase das fotos Oscar Goes To do que com a garbosa, não é mesmo? Do que com a garbosa? Então vamos lá, então. Preparado? Vou falar para vocês agora a nova foto, lindíssima, belíssima, Oscar Goes To. Se emocionou agora, fala a verdade. Dessa vez você se emocionou. Fala a verdade. Procure na internet aí. Oleg Conin, pintor astríaco, pintou essa imagem, o Arif, esse em português. E eu falei, vou pintar ele naquela parede, porque como você já percebeu, a gente tem, nós não idolatrem de torcer, a gente considera ele. A gente honra a quem honra. Ele merece honrar. Ele foi um cara exemplar em todos os sentidos. Beleza, gente? Nota 10, né? Depois desse movimento tocante do BDA, você tem que se inscrever nesse canal. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui, e lhe abraço. O Miguel não fez fatiguinho. O Miguel não fez fatiguinho.